Duas semanas antes dos vestibulares, eu cheguei a um ponto de exaustão. Eu nunca desacreditei, sempre fui atrás, eu sempre tinha uma esperança, mas eu fiquei muito tenso, na verdade, nesse tempo de espera, né? Entre a prova da segunda fase e o resultado da lista, né? Eu lembro várias vezes eu me pegando com a calculadora, tentando calcular minhas notas, vendo nas cartilhas das turmas as notas, assim, foi uma loucura. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado aqui na Universidade de São Paulo. E esse podcast tem o intuito de falar um pouquinho sobre carreira e educação médica para quem está ainda na faculdade, às vezes prestando vestibular, ou mesmo para quem já se formou, já está atuando dentro da medicina, mas tem interesse por entender um pouco mais sobre outros temas como inovação, empreendedorismo e carreira, no geral, dentro da área da saúde. Esse capítulo, especialmente aqui, é um capítulo que eu gosto bastante, que eu trago um pessoal mais jovem, recém-aprovados aqui na Faculdade de Medicina da USP, para contar um pouquinho sobre a jornada deles até agora, né? O ingresso na faculdade. Então, é um momento legal aqui, que a gente conta um pouco da história, de quem são as pessoas que estão entrando aqui na faculdade agora. Me identifico bastante com esse momento aí de... É um momento saudosista também, de falar um pouquinho sobre como é que foi as experiências. E acho que para quem está se preparando para o vestibular, acaba ajudando bastante a conhecer um pouco do perfil desses alunos e o que eles fizeram para alcançar esses resultados. Queria agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores aqui do podcast, principalmente a editora Manoli, que ofereceu esse espaço aqui para a gente poder gravar hoje. Se você não conhece, é uma editora especializada na área da saúde, publicou muitos dos livros que a gente tem hoje aqui na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas. Então, vale a pena você conhecer um pouquinho tudo o que eles têm a oferecer aí para quem está atuando ou pretende atuar nos próximos anos dentro do mercado de saúde. E vamos lá, o convidado de hoje é o Vitor Camargo. Ele é recém-ingressante aqui na Faculdade de Medicina, calor da Turma 112. E eu vou pedir para ele se apresentar aqui e contar para vocês um pouquinho da história dele. Vitor, obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui hoje. Bem, Cauê, primeiro eu queria agradecer pelo convite estar aqui. E bem, como você disse, eu me chamo Vitor, eu tenho 19 anos, eu sou de Guarulhos Grande, São Paulo, e esse ano, com muita felicidade, eu falo que eu fui aprovado na Medicina na USP. Cara, imaginou essa sensação aí de felicidade? Agora, às vezes, nem caiu a ficha ainda de ficar aprovado. Não, não tenho palavras para descrever. A sensação que eu tive ao ver o meu nome na lista. Cara, normalmente eu começo perguntando até sobre o passado das pessoas que eu chamo aqui, mas eu queria começar com você até falando um pouquinho sobre isso. Você já esperava entrar na Faculdade de Medicina da USP, algo que já estava dentro do seu imaginário? Como que é essa sensação? Cauê, assim, eu nunca desacreditei. Sempre fui atrás, eu sempre tinha uma esperança, mas eu fiquei muito tenso, na verdade, nesse tempo de espera, né? Entre a prova da segunda fase e o resultado da lista, né? Eu lembro várias vezes eu me pegando com a calculadora, tentando calcular minhas notas, vendo nas cartilhas das turmas as notas. Assim, foi uma loucura. E agora a sensação de alívio. Alívio. A ficha não caiu ainda, mas estou muito feliz. Está aproveitando a semana de recepção, conhecendo a galera. Foi já a visita na HC, né? A visita na HC e a sorvetada na Atlética. E agora, na semana do dia 26, vai ter a semana de recepção mesmo. Que aí, cara, é a melhor semana para os calores, com certeza. Ah, imagina, o pessoal está falando bastante. Cara, muito bom, aproveita. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então da sua história. Como é que foi essa questão da medicina? Sempre você imaginou eu fazendo medicina? Quando que você decidiu? Então, Cauê, não foi muito assim. Desde o começo, desde o fundamental, eu sempre gostei bastante de estudar. E eu sempre me interessei bastante pelas exatas. Então, até aí, eu sempre achei que eu fosse lá para a engenharia. Sempre cresci achando isso, né? Era o fundamental, tudo mais. Eu falava que eu queria ser engenheiro, fazer faculdade de engenharia. Mas, quando eu cresci, eu fui amadurecendo, eu fui refletir se era isso mesmo que eu queria. Eu via o curso da engenharia, as matérias que ia ter, a faculdade em si, algo que eu ia gostar. Só que, eu olhando mais para frente, olhando o que o engenheiro trabalha, no que o engenheiro trabalha, eu acabei não me interessando tanto. E foi aí que eu fui buscar uma nova visão, uma nova profissão. E eu vi a medicina como uma oportunidade. Tanto pelo fato da faculdade, pela área do conhecimento que eu me interesso, pela faculdade em si, quanto pelo trabalho do médico, porque eu me via trabalhando com pessoas. Isso me chamou bastante atenção. E isso foi quando, mais ou menos? Ensino médio? Foi no ensino médio. Você lembra, mais ou menos, o que te motivou? Teve alguma experiência? Alguém que te... Sei lá, algum mentor ou alguma referência que você tinha que chegou a te indicar isso? Olha, Cauê, eu vi bastantes vídeos no YouTube, né? Sempre vejo bastante coisa no YouTube. Acabou me incentivando e conversando com meus pais também. Eu não tenho médicos na família. Minha mãe é dentista e meu pai é bombeiro. E eles me incentivaram bastante. Que legal. E no YouTube, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O uso das redes sociais e tal. Mas isso é legal. Acho que até se conhecer meu canal no YouTube, né? Foi, foi, foi. Assistii bastante. E, cara, você usou isso, você acha que foi algo que teve impacto dentro da sua decisão de alguma forma, assim, de escolher o caminho, a faculdade? Os vídeos no YouTube, você viu? Exato. Essas referências na internet. Sim, sim. É, então, eu via vários vídeos de pessoas fazendo rotina na faculdade de medicina, via vídeos de pessoas na faculdade de medicina da USP, via vídeos da Atlética, né? Inclusive o seu, você tem lá os vídeos da Calomed, da Intermed, meu. É, assim, animal. Muito bom, né? Não, demais. Me inspirei pra caramba. E, cara, nesse ponto, isso é legal. Como que você conseguia conciliar isso de, sabe, usar isso como algo inspiracional, mas também não atrapalhar a sua rotina de estudos, assim? Você tinha algum jeito de conciliar isso? Cauê, eu era bem regrado, né? Na minha rotina de estudo. Eu tinha o tempo que eu usava pra estudar, fazer as minhas sessões de estudo, e tinha o tempo mais livre. Eu lembro que até no final, inclusive, eu não chegava mais a ver série, filme. Eu ficava vendo vídeo no YouTube pra me dar gás. Eu via os podcasts, eu via vídeo de rotina de outros alunos, via o vídeo da Calomed, da Interuspe, via o pessoal gritando, assim. Era tipo o seu momento de lazer. Isso, exatamente. Eu tinha ainda, além de usar a internet e ver essas coisas, eu fazia atividade física, né? Eu achei bem importante. Vou falar pra você, não era muito regular. Principalmente agora... É difícil. Não era muito regular. Mas quando eu sentia vontade, sentia necessidade, eu ia pra academia, fazia um esporte, corria. Legal, é. Isso é importante. E, assim, você falou que no ensino médio, mais ou menos, foi quando decidiu fazer medicina. Isso, isso. E você já tava preparado pro vestibular desde o ensino médio? Já era um bom aluno, assim, tirava notas altas? Olha, Cauê, eu falei pra você, né? Que eu sempre gostei bastante de estudar. Então, eu meio que já fui fazendo uma base, né, desde cedo. Principalmente de matemática, de física. Eu acho que isso me ajudou pra caramba quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, que foi quando minha preparação realmente ficou voltada pros vestibulares. Só que, assim, no terceiro ano, eu estudei pra caramba. A carga horária que o vestibular de medicina exige não é baixa, é muito alta, eu dei muito. Só que eu ainda, hoje eu vejo, com os olhos que eu tenho hoje, eu percebo que eu ainda era meio imaturo. Eu não tinha noção do que eu precisava fazer pra ser aprovado num vestibular de medicina muito concorrido. É? E em que sentido? Por que isso? Eu não enxergava o final. Eu seguia meio que o cronograma que foi imposto pra mim, né? Depois eu mudei essa visão no meu ano de... no meu próximo ano de preparação. Mas no meu ano de escola, eu seguia muito o que foi passado pra mim. E eu também, como eu falei pra você, eu gostava muito de matemática e de física. Eu ficava meio que estudando essas matérias, eu ficava estudando coisas que... Se geravam. Já estavam consolid... Exatamente. Já, tipo, já estavam consolidadas, sabe? Você estudava o que você gostava. E tinha alguma matéria que você não ia tão bem, assim? Olha, eu nunca gostei muito de humanas, né? Tá. Então, eu estudava. Não vou falar que eu não estudava, mas eu não estudava com o enfoque que eu deveria ter pra passar no vestibular, né? E aí, isso mudou do ensino médio pro pré-preparação depois do cursinho. Mudou. E aí, você consegue identificar, assim, quais foram os principais pontos de diferença que você fala assim... Cara, isso foi o diferencial aqui do que eu não fazer no ensino médio, porque eu aprendi a fazer depois e foi o que me deu o resultado que eu esperava. Consigo. Então, o que acontece? Até a metade do... Enfim, eu prestei os vestibulares no terceiro ano. Eu não passei em nenhuma pública, mas eu cheguei a passar bem perto de duas públicas, né? E eu passei em uma particular. Você lembra dessas notas nessa época, não? Das provas? É. Lembro. Na FUVEST, eu não passei pra segunda fase. Eu tô perguntando até porque me mandaram recentemente pergunta no YouTube. A galera sempre manda, né? Sugestão e tal. Aí eles falam, cara, pergunta mais das notas do pessoal. Aí eu acho que é bom pra galera saber como é que era antes e depois, o que mudou, assim. Então, na FUVEST eu fiz 76 pontos. 76. Só que aí não dava pra passar na segunda fase, né? Você lembra qual que foi o corte? O corte desse ano da Pinheiros foi 8-1. 8-1. Você fez 7-6. 7-6. Por 5, tá. Então, não dava certo, mas eu já tinha notas boas, né? Eu tinha uma base boa. Aham. E eu cheguei perto de passar dessas duas públicas e eu passei em uma particular. Mas como eu não... Enfim, tá fora dos planos, né? Pagar uma particular. Aí eu acabei indo pro ano de cursinho. Comecei o cursinho. Fiz 6 meses. 6 meses, assim. Começou, acho que, em março e foi até julho. Só que eu tava seguindo a mesma rotina que eu falei pra você. Que eu tava estudando coisas, às vezes, que eu via que já tava consolidado. Eu não precisava mais de aula, mas eu tava vendo muitas aulas. Entendi. E foi mais ou menos em julho, assim, que eu tive uma virada de chave. Eu parei pra pensar. Caramba, realmente faz sentido isso que eu tô fazendo? Eu ver todas essas aulas tudo de novo. Eu estudar os mesmos conteúdos que eu estudei no ensino médio. Da mesma forma que eu estudei no ensino médio. Eu vi... Porque, assim, a base já tava feita. Faltava a prática. Então, visto isso, eu... Nessa virada de chave, eu mudei de estratégia. Quer dizer, eu comecei a ter uma estratégia, né? Porque antes era meio que o cronograma que foi imposto pra mim. No cursinho. Então, eu larguei o cursinho. Larguei o cursinho. Larguei as aulas, né? Parei de ir presencial. Fiquei só... Fiquei em casa estudando. Usei bastante o YouTube. Eu listei todas as matérias que faltavam pra mim. Vi a importância de cada uma. E estudei elas até metade de setembro, começo de setembro. E essa importância delas, como é que você fazia? Digo, por exemplo, faltava tais matérias de matemática que eu não vi no cursinho. Tais matérias de física, tais matérias de química, tais matérias de geografia. Enfim, eu via quais eu realmente não dominava tanto. E quais delas caíam realmente no vestibular. Porque você chega lá, eles dão várias matérias pra você. Só que nem todas, por mais que medicina você tenha que estudar tudo, nem todas elas têm que ter o mesmo enfoque. Você não pode se aprofundar demais num ponto e deixar um outro tão importante pra trás. E como que você fazia? Você usava algum site pra saber qual que caía mais? Então, acho que foi experiência de vestibular mesmo. Como eu já tinha prestado, eu já tinha uma ideia do que eu precisava. Como eu também via vários vídeos no YouTube do pessoal dando dicas, eu tinha uma ideia do que eu realmente precisava. Entendi. Eu acho que esse foi o ponto essencial que me fez ser aprovado, né? Eu ter noção do processo. Do ponto que eu tô e de onde eu consigo chegar. Sabe? Deixar minhas metas bem claras. Foi o que eu tenho certeza, assim, que me fez eu subir um degrau a mais. Perfeito. E aí, na segunda metade, então na primeira, você ainda assistia muitas aulas. Muitas aulas. No tempo extra, você devia fazer exercício, prova antiga? Não, então. Vamos lá. Eu sempre estudei por exercício. Eu dividia meu estudo em três passos. Nesse da base, né? Eu costumava assistir a aula com atenção e anotar os pontos no caderno. O segundo, eu chegava em casa, eu lia o meu caderno com atenção. E o terceiro, eu partia pra lista de exercícios, pra pochila, pra estudar mesmo, né? Fazer os exercícios. E foi isso. Basicamente isso, durante o terceiro ano do ensino médio e metade do ano de 2023. E aí tive a virada de chave e eu mudei de estratégia. O que eu fiz? Eu listei, que nem eu falei mais uma vez, eu listei os conteúdos. E eu fui pra... Tentei acabar o mais rápido possível os conteúdos. E eu acabei no começo de setembro. E a partir daí, como eu falei pra você, faltava a prática. Então, Cauê, eu passei a fazer, desde a metade de setembro, uma prova por dia, ou até mais, das provas que eu prestaria no final do ano. Então, até setembro você não fez simulado, prova antiga. Então, eu fazia, perdão. Eu fazia, eu chegava a fazer um por semana, uma por semana. Eu não gostava de fazer simulado, eu particularmente não gostava de fazer simulado de cursinho. Eu gostava mais de pegar a prova como a banca fez mesmo. Eu fazia provas antigas. Eu costumava fazer toda semana uma. Tá. Mas ainda não era suficiente, eu não via como suficiente. Entendi. Então, eu cheguei na metade de setembro e eu comecei a fazer uma prova por dia. Eu fiz, assim, muitas provas, Cauê. E parou de estudar matéria daquele jeito e é só fazer prova. Exatamente. Tá. Eu pegava, fazia, tinha dia que eu fazia mais de uma prova, inclusive. Como eu tava num nível bom já na reta final, os erros não eram tantos. Então, eu não chegava a ter que corrigir tantos erros. Aí, o que eu fazia nessa reta final? Eu, basicamente, fazia a prova e já partia pra correção dos meus erros. Eu tinha um caderno de erro e que eu anotava cada erro meu. Aí, eu separava. Caramba, esse daqui foi um erro por falta de atenção. Esse daqui foi um erro porque esse é um tipo de exercício que eu não conheço ou que eu não domino. E o outro é por lacuna de conteúdo. Eu deixei alguma coisa passar na minha base. Então, eu anotava tudo. Eu via várias vídeos. Quando eu errava por lacuna, eu ia pro YouTube. Eu tenho uma lista, assim, de canais no YouTube que eu pesquisava o assunto em si. Eu anotava cada detalhe, cada, sabe? Cada picuinha, assim, do assunto. Pra ter o máximo de detalhes possíveis. E você acha que hoje no YouTube tem o conteúdo necessário pra passar no meu celular? Cauê, eu acho que sim. Assim, óbvio. Os cursinhos têm, às vezes, coisas mais aprofundadas, mais fáceis de encontrar. No YouTube, você tem que caçar. Eu tive que pesquisar bastante pra encontrar. Mas qual que é o ponto do YouTube? O aluno que ele vai pegar os assuntos do YouTube só, ele, às vezes, não tem o direcionamento, a cabeça certa pro vestibular. A maneira que ele tem que abordar esses assuntos, a maneira que ele tem que utilizar os vídeos pra passar no vestibular. Mas o YouTube, assim, é uma rede rica em informação de tudo quanto é matéria. Perfeito. Cara, muito bom. E você lembra mais ou menos quantas horas você se dedicava aos estudos por dia, assim? Cauê, eram muitas horas. Assim, eu acordava, né? Eu costumava acordar umas sete horas. Nessa reta final, pelo menos, né? Antes também, é. Umas sete horas, assim, eu ficava até o horário do almoço. Às vezes, eu tirava algumas pausas. Quando eu me sentia cansado, eu tirava pausas, tipo, de 20 minutos, 30 minutos, mas já voltava. E eu só parava de noite. E aí, nesse tempo, assim, antes era... Esse tempo você usava nas aulas do cursinho, e depois você substituiu por fazer prova. Fazer prova, exato. Mas era basicamente isso. Fazer de manhã, depois pausa no almoço, voltava tarde. Exatamente. Ficava até que horas, né? Às vezes, ficava até tarde, até umas 11, assim. Até umas 11. Mas não eram... Só pra esclarecer, né? Não eram horas seguidas. Eu tinha, às vezes, minhas pausas. Eu, por exemplo, parava um tempo pra ir na academia, uma horinha pra ir na academia. Parava um... Assistia um vídeo no YouTube pra me incentivar, enfim, um tempo de descanso. Mas, assim, calma, é praticamente o dia inteiro. Eu não tinha... E outra coisa, também. Eu não tinha um dia só pra descanso, né? Uhum. Já vejo, assim, várias pessoas, elas tiram um dia pro descanso, por exemplo, domingo. Eu não descansava de domingo. Eu estudava... É... Tanto que... Antes das provas, né? Eu cheguei num... Não recomendo. Eu cheguei num momento de, realmente, de exaustão. Que eu não queria levantar mais do... Da cama. Que tava realmente muito difícil. É mesmo? Quando que foi isso? Foi... Exatamente, antes das provas, assim. Duas semanas antes dos vestibulares, eu cheguei num ponto de exaustão. Caraca. E aí, como você lidou com isso, cara? Aí eu tive que parar um dia. Dois dias, assim. Mas, cabeça firme, né? Tentei relaxar o máximo possível. Saí pra andar, assim, no parque lá de Guarulhos, da minha cidade. Mas, realmente, era de manhã até noite. Não tinha... Eu tava, assim, tava obcecado, né? Sim. Eu tinha colocado isso no meu objetivo em mente e eu fui firme. Eu não... Não medi esforços, né? E você acha que valeu a pena nesse sentido? Ah, valeu a pena, né? Passei. Valeu muito a pena. E eu gosto de perguntar isso porque... Não sei se você já chegou a refletir, mas se não tivesse dado certo, o que você faria? Se não tivesse dado certo... Eu tava com o meu objetivo firmemente. Eu não tinha a opção de desistir. Você acha que iria fazer mais um ano de preparação? Eu ia tentar mais um ano. Ia repetir, né? Eu ia agora, como eu já tinha a base, eu ia fazer mais um ano de provas. Um ano de provas. Só focado em prova. Só prova. Eu achei que esse foi assim, né? Cada pessoa tem o seu método. Eu acho que isso varia de muito de pessoa pra pessoa. E... Aí o que acontece? Como varia muito de pessoa pra pessoa, tem gente que gosta de flashcard, tem gente que gosta de fazer... Não sei, ler a teoria. Mas o jeito que eu encontrei pra mim foi justamente as provas antigas. É, no fim, resolver questão, seja via flashcard ou prova, eu acho que é o melhor jeito de memorizar. A prova é importante pra você entender até o jeito como é cobrado, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante, até no seu caso, porque a gente já conversou sobre isso antes daqui, né? Da gravação, mas pra falar pro pessoal qual foi a sua estratégia pras provas, né? Porque a gente sabe que os vestibulares, eles são muito diferentes, assim. Tem gente que foca em uma única prova, tem gente que tenta focar em mais. Qual que foi a estratégia que você usou, assim? Durante as provas, você disse. É, digo assim, você estudou pra todas as provas, você focou em uma. Por exemplo, tem gente que foca no Enem, sabendo que pode usar isso depois pra Fulvestre ou o contrário. O meu foco mesmo sempre foi a USP. Mas eu tinha que estudar pras outras provas também, então eu estudei tanto pras três bancas que eu prestei no ano, né? Eu prestei pra Vunesp, pro Enem e pra Fulvestre. Então, o estudo foi direcionado pras três, por mais que o meu sonho sempre foi conseguir entrar na USP. E essas provas que você fazia eram sempre dessas três? Três bancas, exatamente. E você tinha alguma sequência ali? Tipo, um dia era Fulvestre, outro dia Enem, outro dia Vunesp, ou você fazia por blocos? Eu costumava fazer por blocos, né? Geralmente, quando eu chegava perto da prova, eu costumava fazer meio que uma maratona dessa prova uma semana antes. Ou, vai, quando eu comecei em setembro, eu comecei a fazer, vai, na metade de setembro, né? Que eu tinha falado, eu fazia Fulvestre, Enem, aí quando eu chego mais perto das Vunesp, eu treinei as Vunesp e cheguei mais perto do Enem. Maratona Enem, cheguei perto da Fulvestre, maratona Fulvestre. Perfeito. Então, você se focou nessas três provas, Enem, Vunesp e Fulvestre. Você me falou, né? Unicamp você acabou nem emprestando. Nem emprestei. Mas por que isso? Então, porque eu via que era uma prova que eu não me identificava muito, né? A redação também é diferente. E como meu foco sempre foi ficar em São Paulo, na USP também, eu via que, assim, eu poderia ter prestado? Poderia. Mas eu queria deixar mais, enfim, restringir os conteúdos, sabe? Restringir o meu... Porque eu ia tentar pra várias coisas, eu queria fazer o melhor que eu conseguiria nessas três bancas, né? Uma a mais eu vi que poderia ser um pouco mais difícil. Além do mais, tinha as obras da Unicamp, né? Que seria o... Mais assuntos ainda pra eu estudar, ia dificultar. E dentro da Vunesp, você tava focado nas as de São Paulo, que são as particulares. Não, não. A particular... Eu prestei as particulares, só que em São Paulo, o meu foco mesmo, sim, foram as públicas, né? Aí tinha a USP e tinha a Paulista. A Paulista. Mas a Paulista é da Vunesp, não? Paulista é a Vunesp. Ah, não sabia. No meu ano era a Enem e a própria da Unifesp, eu acho. Não lembro como é que era. Interessante. E Botucatu, você não chegou a prestar? Eu prestei também, prestei, prestei. Só que eu fiz uma loucura, né? Depois que eu fui aprovado na primeira prova da... Na primeira fase da FUVEST, eu acabei meio que abandonando todo o resto. Eu via a USP, eu lembro que eu chegava a falar pros meus pais, né? Pro meu pai e pra minha mãe. Olha, esse aqui é o meu lugar. Eu não me vejo em outro lugar, né? Eu só me imagino aqui. Isso é legal. Não vai a gente falar, porque a sua experiência com a FUVEST foi de altos e baixos, né? Foi, foi. Conta pra galera como é que foi essa questão aí da prova, o dia da prova, como é que foi essa experiência. Então, o que acontece? A FUVEST sempre... Eu sempre fui meu foco, né? Mais uma vez. Então, eu fiz vários anos de prova antiga da FUVEST e eu cheguei achando que eu tava preparado realmente pra prova. Só que quando eu cheguei no dia da prova, eu me deparei com uma surpresa. A prova da FUVEST, hoje em dia, ao meu ver, ela tá se tornando cada vez mais interpretativa. Ou seja, mais textos. E eu tenho um problema com o tempo, né? Não um problema, mas digo... Eu sempre demoro mais pra fazer as provas, né? Eu sempre fico... Eu lembro que todas as provas vestibulares que eu prestei, eu sempre ficava até o final da prova fazendo. E bem nesse ano da FUVEST, a prova resolveu vir com 10 páginas a mais, né? Eu cheguei a contar... Exatamente, exatamente. E eu lembro que, assim, faltando uma hora de prova, faltava pra mim ainda passar a limpo o meu gabarito e fazer 20 questões. Me segurei pra não me desesperar, né? Porque, pô, foi a prova que eu sempre estudei, era meu sonho. E eu lembro que eu cheguei, assim, faltando uma hora, eu pensei comigo mesmo. Foi um momento com Deus. Eu pensei, assim, nossa, cheguei até agora, cheguei aqui. Eu não posso desistir. Por mais que eu sei que eu não... Talvez eu não consiga, que eu possa... Claramente, eu não vou conseguir. Eu não vá conseguir. Eu não posso parar aqui. Eu poderia muito bem ter acabado a prova, entregado a prova pros eliminadores e ido pra casa. Mas foi, não. Eu vou... Tô aqui, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou desistir. Então, foi isso. Foi um momento, assim, de bastante esforço. Esforço, assim, eu tentei manter minha concentração, assim, ao máximo. Não parei de olhar pra prova. Não tirei a caneta do papel. E fui fazendo a prova. Aí eu passei, lembro que eu passei pro gabarito bem rápido as questões que eu já tinha. E... E fui resolver as outras questões. E vale lembrar, né, que as 20 questões que eu deixei não eram quaisquer 20 questões. Eram as 20 questões mais difíceis, assim, que eu achei na prova, né? Porque isso fazia parte também da minha estratégia de prova. Eu costumava olhar, né? Eu passava pelas questões. Ia fazendo as questões que eu via que eram mais fáceis. E deixava as mais complicadas e os textos mais longos pro final. E você marcava elas e deixava pro fim. Exatamente. Então, essas 20 últimas questões que faltavam pra mim eram justamente as 20 questões que eu deixei pro final e o gabarito. Aí eu passei o gabarito, que eu tinha, e parti pras questões. Fui fazendo, fui fazendo. Faltando 3 minutos de prova, eu vi que faltavam ainda 6 questões. E 6 questões pra alguém que tá prestando medicina, ampla concorrência, pra USP Pinheiros, mas, assim, se você deixar de lado, é claramente que você talvez não passe, né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, caramba, eu tenho 3 minutos, eu tenho 6 questões. Eu preciso pelo menos acertar uma. Passei de novo um olhar rápido pra elas 6 questões. E selecionei uma, que eu vi, assim, que eu tinha maior chance de acertar. Aí o que eu fiz? Eu já tinha contado antes, quando eu fui passar pro gabarito, isso era uma outra estratégia que eu usava. É uma estratégia de chute. Eu contava as questões, contava qual a letra que eu tinha colocado em cada questão, e eu contabilizava. E eu lembro que, nessa hora, tinha menos As que eu tinha marcado. Então, eu marquei 5 dessas 6 questões A. E fez a outra. E fiz a outra. E eu consegui acabar, assim, passei pro gabarito a última, a aplicadora falou, gente, fecha a prova, acabou o tempo. E aí, nessa questão, você acertou essa última que você fez? Acertei. E a das 5 A? Da 5, acertei só uma. Uma, 20%, né? Tá dentro da chance ali. Pô, cara, é difícil, né? Faltava 3 minutos, 5 questões. Eu fazia isso também, contava. Teve até um ano, já falei aqui, tem um vídeo anterior da Vunesp, não sei se chegou a ver esse vídeo, mas que eles tiveram aquele erro na padronização das respostas. Eu vi, eu vi. Isso aí ajudou, me salvou, porque se eu não tivesse contado ali, eu nunca teria percebido essa regra ao passar o gabarito. Depois eu vou deixar até aqui pro pessoal o vídeo que eu falo um pouquinho dessa história, porque é uma técnica legal, porque pelo menos você tem um direcionamento na hora do chute. Nem sempre funciona, né? Mas ajuda a direcionar ali o chute. E aí você tirou quanto, cara? Dessa aí, você errou 4 aí nessa brincadeira? Então, cara, eu fiz 83. 83. Ou seja, você errou 3 das que você fez de verdade, e essas 4 que você nem conseguiu fazer. Exato. Cara, muito bom. Então, esse aí eu falo, né? Que foi um dos piores e dos melhores dias da minha vida, né? Pior até eu ver o meu resultado, até conferir o gabarito, e melhor depois que eu vi que eu tinha passado pra segunda fase, né? Que 83 é meio que garantido, já que você passou pra segunda fase. Ah, é? Quanto que foi a nota de corte? Esse ano foi 7,9. 7,9. É que até então, a FUVEST que mais tinha tido, que tinha tido a maior nota de corte foi 8,3. E essa foi a FUVEST, se eu não me engano, 21. 21. Aí eu, como eu já tinha feito esse corte, eu fiquei assim, ah, só se for histórico, né? Uma FUVEST com a maior nota da história que eu não vou passar. Então, eu já tava feliz, já... E no outro dia, já, inclusive, eu já comecei minha preparação pra segunda fase, né? Boa. E aí foi aquilo que você falou, né? Focou só na segunda fase da FUVEST. Só na segunda fase. Eu abandonei as duas públicas ainda que eu tinha, entre a primeira fase e a segunda fase, e olhar totalmente, tipo, obcecado, fissurado pela FUVEST. Tinha redação ou é na segunda fase da redação? Segunda fase da redação. Tá. E você ia bem também na redação? Eu, antes de começar a minha preparação, eu não ia muito bem, mas treinando bastante, eu consegui aumentar bastante minha nota. Você fazia o quê? Uma redação por semana também? Olha, no terceiro ano, eu costumava fazer duas redações por semana. Aham. E nesse ano de preparação a mais, eu comecei fazendo uma e fui aumentando progressivamente. Uma, passou a metade do ano, duas. E entra, lembro que no final, na reta final mesmo, três por semana. Isso é um negócio legal, porque isso vale pro vestibular, mas vale pra muitas coisas, aspectos da vida, assim. Que é, as pessoas costumam associar, comparar, né? Qualidade com quantidade. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Que a qualidade vem com a quantidade. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando naquilo. É óbvio, você não pode fazer a redação de qualquer jeito. Exato. Eu tinha um tempo, né, separado pra minha redação. Eu tinha um momento que eu tinha que sentar na cadeira e só sair de lá enquanto tivesse acabado minha redação. Aí, acho que se eu separar esse tempo, separar um tempo bom, me dedicar, me esforçar nessa redação, a qualidade vem junto. Exatamente, exatamente. Bom, aí deu certo a primeira fase, se preparou pra segunda. Como foi o segundo dia da FUVEST? Já tava pronto? Pra segunda fase, né? Pra segunda fase. Então, eu fiz bastante edição da FUVEST também. Fiz muitas provas, né? Fiz a mesma, usei a mesma estratégia que eu tinha feito até então. Fiz uma prova, às vezes mais de uma prova por dia da FUVEST, no período entre a primeira e a segunda fase. E fui pra segunda fase. Sim, eu fui querendo ganhar aquilo, né? Fui com sangue nos olhos, né? Pra falar a verdade. E foi pego de surpresa alguma coisa? Não, não. O primeiro dia eu nunca fui tão bem, né? Português nunca foi meu forte. Aí eu fiz o primeiro dia, dei meu máximo, e fui pro segundo, que sempre foi o meu forte. Aí... Foram só dois dias? São dois dias. Tá, legal. Na minha época eram três. Agora são dois dias. E aí saiu da prova confiante? Como que tá, velho? Então, eu saí da prova com esperança, né? Que foi o que eu lutei, dei meu máximo, né? Eu saí da prova com a sensação de que eu tinha feito o que eu poderia ter feito. E foi isso. Mas logo após a segunda fase, né? Você fica com uma dúvida, né? Você fica inquieto. Eu lembro, mais uma vez, eu pegava... Eu com a calculadora, assim, que nem maluco, tentando calcular minha nota, pegando as cartilhas, comparando. Você tinha uma ideia de quanto você precisava tirar pra passar? Tinha, tinha. Quanto você precisava tirar? Ó, eu lembro que, como eu fiz 83, nos outros anos, pra eu passar, eu teria que fazer uma soma, mais ou menos, de 160 pontos no primeiro e no segundo dia. Tá. Lembro que era mais ou menos isso. De quanto no total? De 200. Não, porque o primeiro dia vale 100 pontos e o segundo 100 pontos. Se eu fizesse 160, assim, eu conseguia passar. Entendi. E aí, você tinha ideia de mais ou menos... Você foi contando ali, você tinha mais ou menos uma expectativa de quanto você acha que você tinha? Tinha, tinha, tinha. Tinha expectativa. Só que eu fui abaixo, inclusive, da minha expectativa. É? Quanto você tava esperando? Então, no segundo dia, eu lembro que eu tava esperando, vai, uns 95, porque eu lembro que eu fiz e eu não tive tantas dúvidas. Tá. Só que eu vi que, no final das contas, eu errei mais do que eu pensei, né? Errou o que? Besteira? Então, nem cheguei a ver, cara. Nem sabe. Não, depois que eu vi a nota, eu falei, ah, é isso, passei e já era. Boa. E quanto tempo demorou da segunda fase pra sair resultado? Olha, a segunda fase, se eu não me engano, posso ter errado. Eu acho que foi dia 19 de dezembro, o segundo dia. E o resultado foi sair um mês depois, assim. Um mês depois. É, cara, ansiedade. Ele nem olhava pro gabarito, cara, um mês. É muito difícil. O que você fez nesse meio tempo, hein? Então, nesse meio tempo, algo que eu acho que também ajudou a diminuir a ansiedade, né? Pelo resultado, foi que eu estudei também. Pra as outras prontas. É, faltava só a Paulista. O pessoal que tá assistindo a gente, eventualmente tá no vestibular, tá aí numa fase parecida com a que você tava. Você deixa alguma dica aí pro pessoal que serviu pra você? Eu tenho uma dica. Justamente quando foi minha virada de chave, né? Eu acredito que você tenha que deixar seu objetivo o mais claro possível. Você tem que enxergar o estágio que você tá e o ponto que você precisa chegar. Você tem que perceber se você tá chovendo no molhado, se você tá progredindo, se você tá indo pelo caminho errado. Eu acho muito importante ter noção do processo, do que você precisa pra conseguir chegar no seu objetivo e do ponto que você tá. Pra você tomar suas atitudes, no caso, né? E você se comparava muito com os outros? Então, não. Não tinha muito isso. Tipo, nota de simulado, essas coisas? Não, não. Então, eu estudei num cursinho que ele era menor, então eu não via muito isso de competitividade. E eu também, mais uma vez, eu não costumava fazer simulado, né? Nunca gostei muito de fazer simulado. Eu era mais das provas antigas mesmo. Isso te ajudou, você acha? Poderia ter te atrapalhado, eventualmente, essa comparação? Cauê, não tenho ideia. Boa. Cara, acho que é isso. Como é que... Bom, acho que antes da gente finalizar aqui, né? Tem uma coisa que eu acho legal de falar. Expectativa pra faculdade, como é que tá agora? Ah, Cauê, as melhores possíveis, né? É. Agora, então, não conheço muito da faculdade ainda, tô conhecendo bastante. Já fui na Atlética, já também penso, né? Conheci as ligas, conheci a iniciação científica, eu tenho bastante interesse, né? Boa. Mas tô curtindo pra caramba. Eu já conheci um pessoal da faculdade, já fiz uns amigos da minha turma, já fiz amigos das turmas mais antigas, tô bem feliz. Foi bem recepcionado, hein? Ah, demais. Lembro que no dia que saiu a lista, já teve um evento à tarde. Tem alguma ideia de área, assim, que você gosta de ir na medicina? Cauê, eu ainda não tenho ideia, eu acho que eu vou descobrir na faculdade, né? Boa, eu acho bom entrar, sim. Tem gente que já entra muito direcionada, às vezes, assim, acho que é bom estar com a cabeça um pouco mais aberta nesses primeiros anos, experimentar várias coisas, aproveitar as instituições, conhecer o que faz sentido, porque mais tarde e depois fica mais difícil de se envolver com muita coisa, assim. Geralmente, a gente começa nos dois primeiros anos pegando bastante coisa, terceiro e quarto a gente vai refinando, quinto e sexto foca mais no internato e eventualmente uma outra coisa. Que descobre, né? Que o pessoal fala. É, exato. Mas é isso, cara. A gente tem um capítulo final aqui que a gente sempre pede indicação, né? O Hacker Conectado. Eu queria pedir para você passar para o pessoal uma indicação de livro, filme ou série que foi bom para você, que você achou legal compartilhar. Olha, eu tenho uma indicação de série. Foi uma série que eu assisti durante a minha preparação também, que foi House. House, boa. Série médica americana, que me deu um gás para estudar. Eu assistia, eu estudava com mais empenho, eu lembro de eu assistindo entre minhas sessões de estudo. Me ajudou bastante. Cara, Vitor, é isso, cara. Obrigado pelo seu tempo, por ter compartilhado sua história. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Agradeço. E queria agradecer a você que ficou aí até o final, que acompanha o canal. Deixe aí seus comentários, o que você achou do bate-papo de hoje, se tem alguma sugestão de próximos convidados, de tema que você gostaria de saber mais, se tem outras pessoas que você gostaria que eu trouxesse aqui. E não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho e me acompanhar aí, porque eu sempre levo muita consideração o que vocês falam aqui nos comentários e também no Instagram para aperfeiçoar as gravações todas as semanas. Então é isso. Obrigado para todo mundo que ficou até o fim e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Um abraço. Valeu, Vitor. Até a próxima.